Onde é você é pé de pronta? Oh, seu mamadeira, você quer bater a cabeça aí? Não chora não, mamadeira. Rapaz, pare com isso aí, essa piscina é curta. Mamadeira, a piscina é curta. Isso é coisa que eu vou fazer fora, rapaz. Vai, cara, pra cá. E esse aqui, João? Aê, meu pai! Vai, meu lado, pode botar a cabeça. Oh, maluco! Olha aí, doido! Sai daí, velho! Sai, essa vez, você sai lá pra vencer, sai lá. Ah, esse eu também quero aprender. Eu não vou dizer pra você, não, quero aprender essa. Tô gravando. Espera aí. Eita! Mike! Maravilha! Olha aí, meu Deus do céu! Ah!